Olá amigas muito bom dia então do pedido de uma amiga para fazer este tapete com este desenho ele ainda não está acabado como podem ver mas antes de eu vos dar a conhecer como se faz este tapete vocês vão precisar primeiro ter o vosso desenho à vossa frente porque como estão a ver a gente vai repetir este desenho por várias vezes ok o meu só tem dois quatro cinco desenhos vocês podem fazer com seis sete oito nove dez depende do comprimento do tapete vocês quiserem da largura e do tamanho esta é uma pequena amostra com cinco desenhos então vamos eu vou vos dar a carreira por carreira vocês vão a escrevendo num papel a primeira volta a segunda volta terceira volta porque convém vos terem este desenho à vossa frente antes começarem a fazer o tapete porque vamos repeti-lo várias vezes como vamos repeti-lo várias vezes convém vocês terem por escrito ou assim em desenho o gráfico ok então eu vou vos dar carreira por carreira e vocês vão apontando num papel eu quando disser três pontos em vermelho vocês já sabem que é três cinco pontos baixos em vermelho ok porque este trabalho é feito com ponto baixo então quando eu disser cinco pontos em vermelho vocês já sabem que é ponto baixo então vamos lá começar a escrever num papel para cada desenho vamos precisar de 17 correntinhas ok para cada quadradinho deste 17 correntinhas eu aqui como tenho 5 então é 5 vezes 17 dá 85 correntinhas então neste trabalho eu tenho 85 correntinhas mas se vocês quiserem acrescentar mais um desenho destes que representa um quadrado destes vocês vão acrescentar mais 17 correntinhas ok se quiserem fazer menos tiram 17 ok então vamos lá começar com o nosso desenho primeiro vocês vão fazer 17 correntinhas primeira volta 5 vermelhos um branco 5 vermelhos um branco e mais 5 vermelhos segunda volta 5 vermelhos 2 brancos 3 vermelhos 2 brancos 5 3 vermelhos 3 brancos 3 vermelhos 3 brancos e 5 vermelhos quarta volta 2 2 vermelho 2 brancos 2 vermelho 2 brancos 2 vermelhos 1 vermelho 2 brancos 1 vermelho 3 3 brancos, 2 vermelhos, quinta volta, 3 vermelhos, 3 brancos, 1 vermelho, 1 branco, 1 vermelho, 1 vermelho, 3 brancos e 3 vermelhos. Sexta volta, 4 vermelhos, 3 brancos, 3 vermelhos, 3 brancos e 4 vermelhos. Sétima volta, 8 vermelhos, 1 branco e mais 8 vermelhos. Oitava volta, 4 vermelhos, 3 brancos, 3 vermelhos, 3 brancos e 4 vermelhos. Nuna volta, 3 vermelhos, 3 brancos, 1 vermelho, 1 branco, 1 vermelho, 3 brancos e 3 vermelhos. Décima volta, 2 vermelhos, 3 brancos, 1 vermelho, 2 brancos, 1 vermelho, 3 brancos e 2 vermelhos. Décima primeira volta, 5 vermelhos, 3 brancos, 1 vermelho, 3 brancos e 5 vermelhos. Décima segunda volta, 5 vermelhos, 2 brancos, 3 vermelhos, 2 brancos e mais 5 vermelhos. Décima terceira volta, e a última, 5 vermelhos, 1 branco, 5 vermelhos, 1 branco e 5 vermelhos. Como podem ver, são 13 voltas para o nosso desenho. Então, 13 voltas para fazer o nosso desenho e 17 correntinhas para a gente começar a fazer o nosso desenho. Convém terem, por escrito ou pelo gráfico, à vossa frente. Porque toda a vez que a gente começar a fazer, a gente vai ter que olhar sempre as voltas. Eu, por exemplo, eu faço assim quando eu estou a fazer este desenho. Este é o tapete. Eu tenho sempre um livro de rescunho ao meu lado. E faço assim. Eu meto de 1 até 13. Porque eu sei que é as minhas voltas que eu tenho que fazer para o meu desenho. Então, eu faço a minha primeira volta e marco aqui. Primeira feita. Faço a segunda. No final da segunda, eu marco a segunda volta feita. Se vocês não fizerem isto, vão andando aqui, vocês aqui vão se perder. A primeira volta com 5 princípios. Depois segunda. E depois aqui no meio vocês vão se perder. Qual é a volta que eu estou a fazer? Porque aqui, se vocês forem ver, a gente aqui não consegue contar onde a gente anda. Está a ver? Por isso, convém terem um rescunhozinho ao vosso lado. Eu como já fiz aqui, vejam. Já fiz aqui. 1 e 2. E já estou no terceiro. E então, já estou aqui também. Já fiz uma. Fiz a duas. E aqui estou a fazer a terceira volta. Terceiro desenho. Estão a ver? Aqui para a base. Que é aqui no princípio. Eu aqui fiz 10, 10 voltas. 10 voltas em ponto baixo. Aqui. Também marco. Depois, entre cada desenho, aqui no meio, eu faço 4 voltas. Vou fazendo e vou marcando. Faz mais uma e faço mais outra. E vou marcando sempre. Após fazer as 4 voltas, eu risco este. Porque depois vou começar a fazer novo. Já estou num novo desenho. Após fazer o novo desenho, eu vou fazer mais 4 voltas em ponto baixo. Em vermelho. Que é esta separaçãozita que temos aqui. Amiga, este tapete é uma coisa muito simples de fazer. Em a cardilha parece complicado, mas não é. Desde que vocês tenham por escrito, ou por gráfico, como eu tenho aqui, por escrito até é mais fácil. Que eu vou ter que fazer o mesmo para mim por escrito. É muito mais fácil. Do que andar aqui a contar. Vejam que eu vou fazendo assim os rasquinhos. Mas daqui a pouco não tenho mais espaço aqui absolutamente nenhum. Então, eu comecei a fazer assim. Faço a primeira volta, marco. Segunda volta, eu marco. Por isso, no caso, se eu quiser parar, como eu parei aqui. Aqui, se a gente for ver. Ah, e agora qual é a volta que é onde eu estou? A gente fica confuso, não é? Mas assim, eu já sei. Que eu vou passar para a número 4. A volta número 4. Até eu venho aqui. Começar na nova quarta. Ó, tenho que fazer, começar com 2 pontos baixos. Então, já sabem, para fazer este lindo tapete. Esta é só uma amostra com 5 desenhos. Mas se vocês quiserem acrescentar mais alguns, têm que acrescentar mais 17 correntinhas. Este tem 5 desenhos. Então, é 5 vezes 17, 85 correntinhas. Se quiserem acrescentar mais, basta aumentar mais 17 correntinhas. 17 correntinhas é este o nosso trabalho. E fazendo 13 voltas. Simplesmente só 13 voltas. Então, este é o tapete floco de neve. Eu também tenho aqui mais um, que é uma rena. Que é maiorzito. Também será feito um dia destes. Ok? Mas para já, será um floco de neve. Uma amiga, podemos, o tapete. Perdão. E assim será feito. No final, eu provavelmente vou pôr umas franjinhas. Ou vou fazer o ponto de uma manta que eu vos mostrei. Fica assim um biquinho. Será este, provavelmente, que eu vou fazer. Que fica muito bonito. Outra sugestão que eu vou vos dar. É, como temos a chegar o Natal, certo? Em vez de usarem uma toalha. Na mesa da noite de Natal. Vocês podem fazer só 4 desenhos. Este tem 5, mas eu faço assim. Assim. E fazerem mais um desenho. 3, 1, 2, e o 3. E dá para o suporte dos pratos. O prato, o copo, os talheres. Para cada pessoa que estiver na mesa. Fica muito bonito também. Também fica bonito fazer em um centro de mesa. De uma ponta da mesa até a outra. Fica muito bonito também. Mas este será para um tapete. Que eu vou fazer. Fica muito bonito. Espero que gostem. Só que é assim. Este foi. Este é o primeiro vídeo do tapete. Simplesmente só estou-vos a dar agora o gráfico. Porque é muito importante vocês terem este gráfico à vossa frente. Eu amanhã eu volto para vos explicar como é que a gente vai fazer o primeiro desenho, o segundo desenho, o terceiro, o quarto e o quinto. Muito simples, não estejam-me preocupadas. Que é muito simples mesmo. Basta seguir o gráfico. E basta seguir, está com atenção, como se faz o primeiro desenho. Após fazerem o primeiro desenho, vocês vão fazer o mesmo no segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, por aí a fora. É muito simples. E amanhã eu volto para vos explicar como é a mudança das cores. Para elas ficarem diretas. Como podem ver. Está direito e está toda por igual. A lã que eu estou a usar é de 450 gramas. A lã bebê, pede-me a agulha número 4. Só que eu estou a usar a agulha número 2. Por quanto mais fina a agulha for para um tapete, melhor irá ficar. Não fica mole. Também não fica muito rijo. E fica certinho no chão. Como podem ver, fica reto no chão. Quantos novelos eu irei a gastar? Não faço a mínima ideia. Como estão a ver, ainda tenho bastante lã. O vermelho é que me está a acabar, porque o vermelho era um restinho de lã que eu tinha. Mas eu vou comprar logo à tarde. Outro novelo de 450 gramas de lã. De bebê, que esta é a super bebê. Que a super bebê, já vos expliquei, que dá perfeitamente para usar como qualquer agulha. Este é o número 2,5. Por isso, usem a lã que quiserem, que deia para usarem uma agulha fina. Este é o número 2,5, mas podem usar a agulha número 2. Quanto mais fina a agulha for, melhor. Outra dica também que eu vou vos dar, porque amanhã, ao começar este trabalho, eu não vos posso dar grandes dicas, porque, como podem ver, é cumprido. Eu só vou vos explicar amanhã como fazer o primeiro e o segundo desenho, porque depois do terceiro vocês já vão compreender como é que se faz. Convém contarem sempre os vossos pontos, porque basta faltar um, aqui no meio, o desenho vai ficar incompleto. Se faltarem um ponto aqui, no final, aqui já não há problema nenhum, porque a gente aqui, se vocês faltarem um, porque normalmente a gente ao fazer aqui as voltas em ponto baixo, aqui nos intervalos, as quatro voltas, a gente ao fazer normalmente, a gente diminui sempre um. Por isso, aqui convém contar a última, na terceira volta, que a gente faz para fazer a separação, convém contarem, porque muitas das vezes podem ter 83, 84, e aqui há sempre solução que podemos aumentar sempre um, aqui na terceira volta, porque aqui na volta dos desenhos não convém diminuir ponto nenhum, por isso, convém contarem, toda a vez que estiverem a fazer este trabalho, tenha que contar sempre os pontos que tenham no trabalho. essa é uma dica que eu vos dou, sei que a gente tem que estar a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque este trabalho, temos que estar sempre, sempre a contar os pontos que temos a fazer. Eu estou aqui na quarta, quarta volta, então na quarta eu já vou começar 1, 2 vermelhos, para no 2 vou fazer 3 brancos, pôr mais um vermelho, um branco, então temos que estar sempre a contá-los, ok? Este é o tapete, floco de neve, parte número 1, amanhã será o tapete floco de neve, parte número 2. 3, então amigas, convém apontarem primeiro, este trabalho no vosso caderno, ok? Apontem, que eu amanhã estarei cá, com todo o gosto e prazer, para vos explicar, como fazer este lindo tapete, vejam como fica certinho, fica certinho, vejam, fica lindo, espero que gostem, este não está acabado, que eu vou fazer mais uma volta, que eu vou acabar este e volto com vocês, para dar início a novo desenho, por isso vou ter que acabar o meu terceiro desenho, ok? Vou fazer as minhas 4 voltas, em ponto baixo, que é estas 4 aqui, e depois volto com vocês, então este, com 5 desenhos, tem 85 correntinhas, 5 vezes 7, 85. Então, encontramos-nos amanhã, eu vou vos dar também outra vez o meu Gmail, se no caso quiserem mandar os vossos trabalhos que fizeram, terei todo o gosto, que é lulumertins7.gmail.com aqui está, se no caso quiserem mandar algum trabalho vosso, para mostrarem como é que ficou, terei todo o gosto em vê-los. Então, amigas, espero por vocês amanhã, bons trabalhos e bons apontamentos, não se esqueçam que convém terem este trabalho apontado num caderno, ok? Então, até amanhã, beijinhos, fiquem com Deus, Deus vos abençoe a todas, beijinhos.